Fala galera, beleza? Aqui é o DTX, muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo para vocês um jogo diferente e muito especial aqui no canal Galera, para quem não conhece esse jogo, é o CSGO galera CS Counter Strike, não lembro o resto do nome do jogo Mas estão aqui no CSGO galera Então, eita nós, um monte de policial aqui E eu sou ruim galera Eu estou no mapa deste 2 Boa, mais um kill Eita, tem policial ali Vou trocar minha arma Porque eu não gosto muito dela O cara deu um pulo ali, que nem ninja Boa Boa galera Ganhamos A primeira partida a gente ganhou Então em primeiro lugar com 5 kills Beleza né E se estiver travando galera É um jogo Que é pesado aqui no computador E só tem Você está com 13 de FPS Então, por isso Estamos jogando aqui no modo aimbot Ai caramba Ai caramba Ai caramba Hum, não deu galera Então já estamos em outra partida galera Então, bora comprar aqui uma arma Eu não sei Eu não conheço as armas deste jogo ainda galera Porque Está muito diferente as armas Que eu conheço no CS16 Versão 16, não sei o que E essa daqui O mapa também modificou muito Esse aqui é o mapa deste 2 Que eu já trouxe no canal No CS Souza Ah, que susto Eu pensei que ele era daqui Contra-terrorista Ah mano Ah é, galera É difícil Desenhar este jogo Para mim Porque eu comecei ontem né galera Então Já sabe como é as paradas Acabei de começar Ah, sou ruim Sim, eu admito que eu sou ruim E beleza né Vamos lá Vamos Vou roubar kill Boa Roubei kill Ixi galera Galera Eu estou muito assim por causa do FPS Não está muito bom Aí fica travando o jogo Boa Fiz mais uma aqui Nossa, que arma essa Vou ver Tem alguém aqui? Não tem Galera, como eu baixei o CSGO? Eu não sei Mas Está aqui Estou trazendo os vídeos Se vocês gostarem Já deixa aquele like Que ajuda muito o canal Opa Oh Meu irmão Hoje tem carinha ainda Boa galera Vencemos mais uma Está 3x1 para a gente Eu vou em só 5 partidas E eu estou em primeiro lugar Com 10 10 kills Nossa Já Tudo isso Mas beleza Vamos lá Vamos tentar plantar B Eu vi alguém ali Então Eita Falei Galera Já Certeza Que tem alguém aqui Ah Ah Ficou a bomba Vou apertar aí Pronto Agora Bora para a sala dos caras Que susto Onde eles estão Boa galera Vencemos mais uma Vamos a última partida Aqui galera Se vocês já gostam Se vocês gostaram Já deixa aquele like Beleza Que ajuda muito o canal Ajuda o canal a crescer E se você não é inscrito No canal Se inscreva Porque Falta 2 inscritos Para a gente chegar A 100 inscritos Beleza Então Bora lá Já leva aquela Aqui na sua cara Já leva outro também E outro aqui Beleza Vamos plantar B de novo Já está aqui Para que ir em outro lugar Beleza Nem sei quantos minutos Deu esse vídeo Beleza Boa galera Vencemos Então bora mais uma partidinha Eu acho que foi muito rápido o vídeo Então bora mais uma Vamos rápido Senão o vídeo fica muito longo E o Youtube Exclui o meu vídeo Vamos 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 Beleza Beleza Vamos aqui Eu acho que eles estão aqui Falei Já leva Que aí As balas Não tem a cabeça Mais uma vez Galera Vamos vencer Eu espero Eu gostei dessa arma aqui Cara Gostei dela Sério Vou tentar ir com a pistola Agora Vou entrar aqui Vou ir com a pistola E galera Se a qualidade do vídeo Não ficar bom Do jogo Não ficar bom É por causa que o PC Não vai aguentar Beleza E eu falei Que eu ia com a pistola Então bora com a pistola Nem sei quantos caras faltam Boa galera E galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Comente aí Alguma coisa Se vocês gostaram Se não gostaram Também Coloque o porquê Então O vídeo vai ficando por aqui Pera aí Bora só mais uma Então Já tá aqui Eu gostei desse jogo E se vocês gostaram De CSGO Já deixa aquele like Nossa Tô cego E Foi isso né galera Então Cadê Faltou Alguns ainda E Bora ver aqui Em que posição Tem primeiro lugar Com 18kg E aqui Tá em segundo Tá com 8 Nossa Nossa Recarrega Recarrega E o vídeo vai ficando por aqui Tchau e Fui